Vamos tentar, vai. É... Hoje... A gente vamos falar... Falando ou nós vamos assassinar? Não me correge, não me correge. Tu começou a assassinar a porra do português. A gente vive num país livre. Puta que era merda, cara. Deu coceira, porra. Eu falo do jeito que eu quero, meu irmão. Então vai lá, vai lá. Nunca vai fazer sua merda, não, pai. Nós não somos obrigada... Cara, a língua é minha. Eu boto onde eu quiser, pai. Então bota aqui. Não, e depois vai ter que botar aqui também. É onde eu quiser, um que era isso aí. A gente vai falar aqui do... Vai, flash. Vai, vai. A gente vai falar dos relacionamentos existentes aqui na redondeza do... Cara, tem um viadinho ali que tá me irritando. Cara, Gaspazinho. Foca, foca no Gaspazinho. Porra, Gaspazinho. Quer segurar um negocinho? Não namoro, ele nunca namorou assim mesmo. Foco, foco. Temos aqui... A gente pode comparar os casais aqui com casais da televisão, correto? Justamente. Correto, Mr. Gaspazinho? Com certeza. Temos aqui um amigo. Um amigo. Que ele nunca fez o ato de namorar. Nada disso. Nunca namorou. Nunca sentiu aquela fungada no cangote, aquela lambida no picolé, entendeu? Com aquela massagem, aquela massagem na lombar. Não, essa aí é uma mesma coisa. Aí, ele tem uma namorada em vice. Como isso pode? Que foi da onde? Aquele menino da televisão. Sei, sei. O Pedro. É, deve ser. Criou com a Luana Giovanni lá, que o Dado meteu uma porrada. Que delícia. Lembra dela? Lembrei. Ela é gostosa. Porra, o que? Porra, tem um tesão do caralho nela. Tem um tesão nela? É, ela é gostosinha mesmo. Idem, Idem. A gente tem um amigo Kiki que o programa foi inspirado nele. Nele mesmo. Não darei nomes. Não precisa. Nada de nomes. Nada de nomes. Não vou falar, porque quem conhece sabe. Sabe. Porque... Né não, Bolim? Bolim é... Bolim é o mesmo DNA. Bolim é o mesmo DNA. É o mesmo DNA. É o mesmo DNA. É o mesmo DNA que parecia. É o mesmo DNA que parecia. Alguns cromossomos. É, é. Justamente. Justamente. É sangue do sangue. Sangue do sangue. Mas eu não vou falar quem é não. Sinceramente eu acho... Antiético. Antiético. É super antiético. Eu acho antiético divulgar o nome. Do irmão do caralho. É o que? Irmão? Irmão? Irmão quem? De quem? Amém. Aleluia, senhor. Glória e tal. Eu tô ouvindo o nome aí? Ô rapaz, ô. Não precisa falar que eu sou varão. Dá aí o nome. Dá aí o nome. Marlon? Não, não, não. Marlon não precisa saber disso não. Queimar? Marlon? Queimar? Queimar quem? Quem queimar? O que? Neymar? 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 Neymar?